Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões por aqui. Antes de qualquer coisa, quero pedir a sua colaboração rumo aos 40 mil inscritos aqui no YouTube. Seria muito legal ter você como novo integrante da família SBTV, caso ainda não faça parte. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para receber todas as novidades, chegue junto e faça parte. Agregue valor à família SBTV. Começando com a informação e convocação para você, torcedor tricolor. Segunda-feira contra o Santos, 8 horas da noite na Fonte Nova, mais uma final, mais um confronto direto. E é sempre bom lembrar que criança entra de graça até 11 anos da arquibancada e até os 6 anos no lounge e camarotes. Aproveite e, é claro, garanta sua presença e leve, se possível, um tricolor mirim à Arena Fonte Nova na segunda-feira. Tem informação também sobre os pivetes de aço, sobre a base do esquadrão de aço, que bateu o Conquista FC em duas categorias, no estadual, no Baianão, sub-17 por 2x0 e no estadual, sub-15 por 2x1. O tricolor de aço vencendo aí em dose dupla. Também tem informação e convocação para as mulheres de aço, que disputam o jogo de volta, valendo a vaga na final. A partida contra o Lusaca, hoje, às 10 da manhã, entrada de 1 kg de alimento, lá no estádio metropolitano de Pituassu, ou melhor, Pituasso. Tá, gente? Então, bora lá prestigiar as mulheres de aço. Tem convocação também para uma Assembleia Geral extraordinária, no dia 7 de outubro, com a palavra aqui, o presidente do Conselho do Bahia, Leonardo Martinez. Olá, meu amigo, minha amiga, sócio, sócia do Esporte Clube Bahia. No dia 7 de outubro, teremos uma Assembleia Geral para tratar sobre reforma estatutária. O clube divulgou hoje lista preliminar de sócios aptos. Você que é sócio e que não tem esse nome na lista, busque, procure o clube, né, para regularizar a sua situação, que ainda dá tempo. Vocês todos receberam um e-mail sobre o tema. Vamos lá, vamos participar da nossa associação, vamos participar da vida política do Esporte Clube Bahia. Conto com vocês, regularizem-se, tornem sócios do Esporte Clube Bahia. Tá aí, um abraço ao Léo e faça parte, se regularize e faça aí mais uma participação ativa em uma Assembleia Geral de Sócios. Gente, com relação à programação semanal do Bahia, hoje o Tricolo de Aço irá se representar no CT, treinará pelas 10 horas da manhã e amanhã também às 10 horas, antes de enfrentar o Santos, às 8 horas da noite, lá na Arena Fonte Nova, tá? Perdão. Continuando, com relação ao destaque do Bahia nacionalmente falando, o Tricolo de Aço com a chegada do Senna teve um aumento muito alto também no engajamento. No Twitter, com 107 mil em questão de engajamento ali, fica em décimo colocado, atrás do Palmeiras, né, em relação a essa comparação, 107 mil interações semanais. No Instagram, com 1 milhão e 400 mil de interações semanais também, os dois destaques principais do Bahia nessas situações, tá? Como vocês podem ver aqui no Facebook, o Bahia tá com 49 mil interações semanais, no TikTok ali, em décimo sexto, com 7 mil e 600 interações semanais, tá? Aqui, a gente pode analisar com um pouco mais de cautela, no Instagram, o post com o maior engajamento da semana foi o do Bahia, com o anúncio do Rogério Senna e como o novo treinador alcançou 15% no quesito e foi o melhor na semana, né? Então alcançou aí 15% de engajamento, foi muito bem esse post do Bahia no anúncio do Rogério Senna. Continuando, informação sobre os blocos e situação de pontos nos jogos que o Bahia acaba tendo nesses blocos que são projetados por essa Bahia Números. Temos agora o jogo contra o Santos para encerrar esse bloco aí com a briga ali pela permanência, né? A gente tá com saldo positivo nesse bloco, por exemplo, então tem que realmente pontuar ali 7 por meta nesses blocos e sempre que puder um pouco a mais, então fazer esses 3 pontos contra o Santos coloca ali um pouco acima dessa meta ali dos blocos, mas é claro que nas últimas sequências de blocos de pontuações ficamos atrás em todos eles. Então é a primeira vez que o Bahia consegue furar esse bloqueio desses blocos e conseguir ficar na meta. Então ainda com o jogo pendente, esse já é o melhor bloco de 6 jogos do Bahia no Brasileirão. Foram 7 pontos nos últimos 5 jogos. Um triunfo contra o Santos é importante para zerar o saldo devedor dos blocos anteriores, pensando na permanência. Então esse triunfo é importante para, digamos assim, zerar em comparação com os outros blocos que foram disputados. Quanto a Números também, o Sofascor Brasil destacando o Biel. 22 anos de idade, na atual temporada pelo Bahia, são 33 jogos, 25 como titular, 9 gols marcados, 6 assistências, 154 minutos para participar de um gol e uma nota Sofascor de 6,88. É o segundo ponto a Sub-23 com mais participações em gols, 15 no ano. A temporada com mais gols e assistências na carreira. Tem tudo para continuar essa progressão na atual temporada, o Biel, o Gabriel Teixeira. E aqui está o mapa de calor do atleta, que vem muito bem. Fez gol contra o Curitiba, entrou no segundo tempo, é verdade. E está retornando de lesão, por exemplo. Então acho que daqui, sei lá, a uns dois jogos, a gente vai ter essa entrega, talvez, de forma 100% do Biel contra a parte física e técnica nas quatro linhas, tá? Gente, ainda continuando com a informação sobre agora do mercado da bola. O Felipe Silva, do IG Sport, trouxe a informação de que o Grupo City tem interesse em jovem do Atlético Paranaense. O Luca Prior tem contrato com o Furacão até julho de 2024 e é um dos destaques da equipe Sub-20 na temporada. Como vocês podem ver aqui, 19 anos de idade, na atual temporada tem 22 jogos e 6 gols marcados pela equipe Sub-20 do Atlético Paranaense. Não tenho conhecimento sobre o atleta, confesso a vocês. Acho que realmente não tem relação direta, por exemplo, que é certeza de vir para o Bahia, para a base do Bahia, ou para o time Sub-23, ou para a equipe principal para compor o nosso plantel. É algo ainda muito embrionário quanto a esse interesse do atleta. Não tenho nem proposta ainda, como a gente pode ver aqui, a informação do Felipe Silva. Então, é aguardar, sem nos próximos capítulos, quanto ao tema, mas, sem dúvidas, pelos destaques, pelos números com relação ao atleta, são números interessantes para a idade do jogador. Agora é aguardar para ver se o Bahia vai avançar em uma proposta e como é que vai ser esse desempenho do jogador nesse restante de temporada. Notícia importante, tá? A Pro Manager e o Caio Roque divulgaram oficialmente o fechamento do acordo com o Bahia. O Caio Roque assinou o contrato com o Bahia até 2025. O jogador do Grupo City terminará de se recuperar de uma lesão no Tricolor e logo estará disponível para a comissão técnica. Boa sorte ao Caio. Vou ampliar mais uma vez para vocês poderem observar aqui essa mensagem da Pro Manager, né? A agência de empresários aí, que, enfim, empresaria, né? O Caio Roque. Ele comenta aqui, vamos para mais uma e publica nos seus stories do Instagram um novo desafio. Inclusive, ele já aparece no site oficial do clube como um atleta do Bahia, caniza 27, e aparece aqui já como lateral do Tricolor de Aço. Aí, o Caio Roque, o novo reforço do Bahia, como vocês podem ver aqui no nosso perfil do Ogol, né? O defensor. O Caio Roque já aparece aqui já com a camisa do Bahia, já aparece como atleta do Bahia. Lateral esquerdo ou meia esquerda em algumas circunstâncias. Estava no lomeo da Bélgica, se lesionou. E como vocês viram aqui, no dia 2 de agosto no canal, o Matheus Barbasso trouxe a informação de que o Bahia tinha fechado como atleta e ficaria com 50% dos direitos econômicos do jogador. O Bahia divulgou a nota oficial de que ele estaria se recuperando aqui no CT. E, naquele momento, tinha ali o contrato definitivo publicado no Bahia, naquela ocasião, no dia 2 de agosto, aqui, cerca de 4 horas da tarde, 3 horas e 56 minutos. Então, o Caio Roque já tinha ali o seu vínculo publicado com o Bahia. Entretanto, agora, de forma oficial, por exemplo, o grupo de empresários e o atleta se manifestam oficialmente quanto ao fechamento do acordo e ele aparece vestindo a camisa azul, vermelho e branca. De fato, o novo reforço do Bahia é confirmado de vez o Caio Roque. O que é que você achou? Pelos números, na temporada atual, são 18 jogos, um gol marcado e uma assistência se machucou. Eu acho que tem tudo para ser equiparar bem por aqui e estará à disposição. Lateral esquerdo pode atuar como meia esquerda, como um ala. Eu acho que a disposição do nosso plantel é uma excelente alternativa para uma ausência ou outra, para suprir alguma ausência e continuar evoluindo nesse grupo e também no nosso time, no nosso clube. E, é claro, com esse portfólio do Grupo City, esse intercâmbio é possível entre os atletas das equipes do grupo. 20 anos de idade, sorte, sucesso ao Caio Roque. O que é que você achou? Comente aí no campo dos comentários. Um abraço a você. Nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal SCBTV. Tamo junto, deixa o like e até a próxima.